Sobre dolor de coração Muita 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 Não, não, não Muita Olé, 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 ol . . . . . . . . . Vamos, Diogo! Vamos, Diogo! Vamos, Diogo! Vamos, Diogo! Bora, Diogo! Diogo! Bora, pai! O pior é que os caras do azul estão batendo nos caras do Ale. Vamos, Diogo! Vamos, Diogo! Vamos, Diogo! Para, Diogo! Vamos, Diogo! Valeu, valeu! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu, valeu! Sou o meu clube tantas vezes campeão